Pizzaiolo da Nova Águia, como que tá? Esse tá trabalhando bem, sossegado, faz brincadeiras e tudo, ó. Esse é o cara, doidão, ó. Esse é da Nova Águia mesmo, hein? Tem que ser pancadão, senão não vai. Fazer as pizzas, ó, na loucura, ó. Muito bonitas. Bonitas, gostosas, saudáveis. Como o público gosta. Light, massa muito leve. Pessoa que come três pedaços vai comer a pizza inteira. Mas com moderação, pra não passar mal depois, né? Esse é o cara, ó a agilidade das pizzas dele, ó. Rápido. Muito boa. Ó. Uma. Uma. Direto pro forno, ó. Olha como ficou a pizza lá. Fornão bonitão, ó. Pegando a fama daquele jeito. Ah, agora. Mais uma. Aquela primeira pizza foi de mussarela. Agora a próxima pizza. Finalidade, Bauru. Bauru, pizza? Bauru. Aí sim, hein. Daquele jeito, hein. Não sei. Tem gente que pede três pizzas na semana, ele tá ligado, né? Ó, pizza aí, ó. Tem que, ó. Já pode virar lá, hein. Será? Olha como o cara trabalha, hein. Ó, tá quase assado, gente. Vai e volta. Esse aqui é o Mano Kaique, nosso ajudante aí, ó. Trabalhando. Um salve aí. Salve aí. Salve moleque doido. Vai colocar até no Face aqui agora. Vai até tapalha? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha, pessoal, como a pizza saiu, ó. Agilidade. Rápido, prático. Agora vai colocar a cobertura de batata palha. Sem miséria. Para a gente passar bem. Arrumou direitinho, agora só... Aproveitou, né? Daquele jeito. Isso aqui é produção, ó. O cliente ganhou uma pizza dessa na sua mesa. Vê se vai pedir sempre. Fala aí, né, não, pizza? Com certeza. Esse é o nosso... O Céu Lu Danilo. Ela trabalha há mais de 20 anos no ramo. Esse é o cara. Ó, a pizza de Bauru, ó. Vamos voltar pra ela. Bauru com mussarelas por cima. Isso é uma delícia, hein? Quero ver quem não gosta. A mozzarella na pizza. Os ingredientes tudo bem frescos. Passados diariamente. Tomate cortado todos os dias. Molho frito três vezes por semana. Ó. Mais uma ainda. Produção, produção. Ó. Ó o corpo que tá. Temperatura ideal, daquele jeito. É mais uma, ó. Ó. Vai ser a verdadeira mussarela agora. Bozzarela. 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 Figrof. 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 Tá vendo aí, pessoal? Menos de quatro minutos, montou três pits, hein? Imagina o final de semana, esse cara aqui. Esse daí desenrola, hein? Vai só virar ali agora outra pizza. Vamos deixar queimar. Deixar bem assadinho pro cliente. Tira só as bolhas quando sobe da massa, não tá fermentada. Tudo daquele jeito. Nosso padrãozinho, tudo bonitinho, ó. Agora vai, ó. Mais uma pro forno. Isso é uma delícia, meu povo. É, comprando a nova águia. Depois vai passar... Qualidade. Qualidade, com processos. Bem assada e baixo em cima. E sempre pra agradar os clientes. Chefe pizzaiolo. Lembra, hein? Danilo. De primeira. Aí, ó. Com a pizza de Bauru, ó. Que delícia. Isso aqui é uma verdadeira pizza. Italiana. Melhor que os italianos. O brasileiro faz o melhor. Daquele jeito. Ó, pessoal, ó. Pizzaria e ciarraria nova águia. Pode pedir pelo WhatsApp. Fixo ou qualquer um. Ó. Pizzaria de mussarela, daquele jeito. Bem assadinha. Coquição. Temperatura do forno. Mão de obra qualificada. Produto de primeira qualidade. Já caiu, Caí. Não tem como a pizza sair diferente de nenhuma. Mão de obra. Ó, vem assadinha embaixo, hein? Que pizza, hein? Ó. Meu Deus. Chefe pizzaiolo. Menos de seis minutos, ó. Três minutos preparadas. Mais uma aí, ó. Vem assadinha. Queijo derretido. Azeitona pra complementar. Orégano fica bonito na pizza. Ótimo serviço. É isso aí, ó. Eu vou ficar com amor e carinho. Os outros de primeira. Quem quiser é só pedir, ó. O telefone tá aí. Já tá mostrando aí, ó. Pizzaria nova águia. A melhor da região do Arturo Alvim. E demais. Beleza? Um abração aí. Fica com Deus. Boa noite.